Olá, muito bom dia para todos. Hoje finalizamos o nosso mini curso, vamos finalizar o nosso mini curso de introdução ao SQL, junto com o Thiago, ele vai fechar com vocês hoje a parte que estava faltando, precisamos desse último dia para poder finalizar esse assunto, esse mini curso de SQL, vinculado à 27ª Semana da Estatística, agradecemos a todos, os inscritos, os não inscritos que participaram do mini curso, aproveito logo para agradecer, tá? E Thiago, fica à vontade, vou te adicionar mais uma vez aqui, aproveitar também para agradecer o Thiago, que se propôs a apresentar esse mini curso aí, com todas as dificuldades que apresentaram aí, tá? Valeu mais uma vez, fiquem à vontade aí, ótimo mini curso, último dia de mini curso para vocês, tá? E só para lembrar também a todos, que hoje também teremos palestras, tá? Temos duas palestras, uma do professor João Marcelo Protasio e do mestre Moise Sago Boan, e também nós teremos uma palestra em seguida da professora Marinaba Macial, tá? Ambos da Faculdade de Estatística, então, tanto para quem quiser vir assistir no formato presencial, pode vir aqui na Faculdade de Estatística no Estudo de Ciências Exatas, aqui na UFPA, quanto também as pessoas que quiserem assistir, tá? no formato remoto, dá para fazer do mesmo jeito, tá? Então, era esse o aviso que eu queria dar para vocês, um grande abraço e vai lá, Thiago. Bom dia, bom dia pessoal, bom dia professor, obrigado pela introdução. Então, hoje a gente vai continuar o nosso curso de introdução ao SQL, hoje é o nosso último dia, então a gente vai ver algumas coisas que eu separei aqui, umas coisinhas ficaram de fora, mas o mais importante está tudo dentro do curso. Então, eu queria saber se a tela está normal, tá? Ontem estava dando um congelamento de tela, mas agora acho que está de boa. Então, só para começar, na aula de ontem a internet caiu bem no finalzinho da aula, eu queria aqui saber se alguém, se... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Certo. Eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida no final da aula sobre o último comando, porque eu lembro que a internet caiu depois que eu apresentei, mas então pode ser que alguém não tenha entendido muito bem. Ok, então, abram logo o SQL de vocês, o MySQL, o Workbench. Se vocês já tiverem com o servidor aberto, vocês podem abrir um script novo, vocês podem clicar bem aqui em Create New SQL. Caso vocês não tenham um servidor, aparecer essa imagem, essa tela aqui para vocês, e não tenha nenhum servidor criado, vocês podem fazer do jeito que a gente fez na primeira aula. Clica aqui no mais, e vai criando o servidor. Coloca o nome, coloca a aula 4, host name, vocês colocam o local host, e o default schema, que é o nosso banco de dados, vocês colocam o SAC lá. Aí vocês vão clicar em Test Connection, ele vai pedir a senha, vocês colocam a senha e clicar em OK. Ele vai criar um servidor novo. Mas aqui, vou criar um novo aqui, que é a aula 4, né? Aula 4, local host, Test Connection, ele vai pedir a senha, a minha senha se chama password. Pronto. Ele criou um servidor SQL para vocês. Tudo ok? Está bem aqui, mais um servidor. Aula 4. Bom dia, está tudo certo. Beleza, Lucas. Então, hoje, a gente vai ver três coisas, basicamente, para finalizar o curso. E essas três coisas são uma das mais importantes, assim, que eles mais pedem em processo seletivo e de vaga de emprego no LinkedIn, nessas empresas grandes que contratam pelo LinkedIn. Inclusive, para quem não tem LinkedIn, pode criar o perfil do LinkedIn de vocês. Adicionem lá o que vocês já fizeram, de minicurso. Podem colocar o curso de introdução ao SQL para vocês receberem o certificado daqui, porque muitas empresas ficam de olho, assim. A maioria das vagas de cientista de dados, eles sempre pedem ou R ou Python, mas acho que 90, 95% das vagas com certeza pedem SQL. Certo? Então, é bom vocês se especializarem, assim, numa linguagem de análise, como R ou Python, e também numa linguagem de... e também no SQL. Então, hoje a gente vai aprender umas funções de sumarização de dados, como o máximo, o mínimo, a média, e o group by, para agrupar dados. A gente vai aprender a criar um banco de dados. Certo? A gente aprendeu na aula passada a criar tabela para o banco de dados, ou seja, a gente já tinha um banco de dados que era Sákila, e a gente criava tabelas para ele. hoje a gente vai aprender a criar um banco de dados mesmo, completo, e adicionar dados nesse banco de dados. E por último, a gente vai ver a parte de usuários, que é a parte que a gente vai dar acesso a outras pessoas ao nosso banco de dados. A gente vai criar um login, uma senha para eles, e vai monitorar o acesso deles. A gente vai dizer o que ele pode acessar, o que ele não pode acessar. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Acho que está aparecendo só a minha tela da SQL para vocês, e não o computador. Então, vamos lá. O primeiro comando que a gente vai ver hoje é o máximo, o comando mínimo e o AVG. Podem escrever aí. Eu vou selecionar aqui rapidinho a tabela de pagamento. Vocês lembram dessa tabela de pagamento do banco de dados Sáquila? A gente está usando Sáquila. Coloquem aqui em cima, só para ter certeza, Sáquila, ponto e vírgula. Caso de vocês não estejam selecionados no banco de dados. Então, vocês colocam use Sáquila, aí ele vai deixar selecionado as fãs em negrito, e a partir daqui vocês podem colocar o resto do código. Então, selecionem aí a tabela de pagamento, selecte todas as colunas da tabela Payment, que é a tabela de pagamento. Certo? Quando a gente coloca, vocês aprenderam na primeira aula que quando a gente coloca o asterístico, a gente está selecionando todas as colunas de uma tabela. Certo? Mas a gente pode apagar o asterístico e selecionar, por exemplo, somente algumas colunas. Deixa eu colocar de novo. Por exemplo, a gente pode apagar essa asterística e selecionar... Deixa eu só... Onde é que está aqui? Está tudo certo aí a transmissão? Está aparecendo para vocês? Pessoal do chat aí do YouTube, pode repetir esse último, por favor? Certo. Olha só. Abram o SQL de vocês lá no servidor. Coloquem o primeiro comando aqui e o Zizakla. Certo? Esse comando é para selecionar o nosso banco de dados aqui. ele fica em negrito e a partir daqui vocês vão escrever select asterístico from payment. Isso quer dizer o quê? Que eu estou selecionando todas as colunas da minha tabela de pagamentos. Ok? o que a gente viu na primeira aula. Beleza. Então, vocês viram que o asterístico serve para a gente selecionar todas as colunas, mas a gente pode apagar ele e selecionar só algumas colunas. Por exemplo, eu quero selecionar aqui payment ID. Então, vocês podem escrever o nome da coluna. Dá uma vírgula e pode selecionar uma outra coluna, a coluna de amount, que é a coluna de valor de venda. Dá um ctrl enter. Pronto. Ele selecionou só as duas colunas da tabela payment. Certo? Então, vocês perceberam que a gente pode modificar as colunas aqui depois do select? É justamente isso que a gente vai fazer agora com o comando de máximo, mínimo e média. A gente vai pedir para o SQL retornar para a gente o máximo, o mínimo e a média de vendas da tabela de pagamento. Para fazer isso, a gente vai usar o max. Vocês lembram que a coluna amount é a coluna de venda, a coluna do valor da venda. Então, a gente vai pedir qual é a venda que tem o valor máximo. Então, vocês vão colocar max amount. Essa vai ser nossa primeira coluna de resultado. Agora, eu quero saber, por exemplo, qual é o valor mínimo de venda. Então, vocês vão colocar mínimo amount. e agora o AVG, faltou a vírgula, o AVG significa average, que em tradução de venda significa média. A nossa média em português, né? Então, coloca AVG, abre e fecha parênteses, escreve amount dentro. Certo? Pode dar control enter. O que vai acontecer? Ele fez o que pra mim? Ele criou três colunas diferentes, que não tem no meu banco de dados, são três colunas que eu estou criando, onde a primeira coluna vai me retornar qual o valor máximo da venda, qual o valor mínimo da venda mais barata, e qual a média de vendas dessa alocadora. Só que lembra que quando a gente cria uma coluna ele fica com esse nome todo esquisito, com o nome da fórmula que a gente colocou. Então, pra mudar o nome a gente coloca assim, S, abre e fecha aspas e coloca o que você quer que fique escrito aqui na coluna. Então, aqui eu quero que fique escrito máximo. Vai fazer o mesmo aqui embaixo, S, mínimo, e aqui a venda média. Ctrl Enter, pronto. Vai ficar melhor de visualizar e de mostrar no relatório. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Deixar aqui pra vocês. Copiando. funcionou pra todo mundo? Funcionou, a gente vai pro próximo. Não, eu vou usar esse aqui mesmo porque eu vou mostrar mais um comando que é o de soma e o de contagem. Agora eu quero adicionar mais duas colunas aqui. Uma coluna de soma pra somar todas as vendas da minha locadora. Então, vocês vão colocar aqui a opção que significa soma amount. Eu vou dizer, chamar ele de soma de venda. e o outro é o count, que eu quero saber quantos filmes ou aluguel. Vamos ver se esse aqui vai me retornar. A quantidade. Só adiciona aí lá embaixo, não esqueçam de colocar vírgula e não esqueçam de colocar o ponto e vírgula no final do código. Dá control enter. Adicionei mais duas colunas. Uma de soma de vendas. Ele vai pegar todos os meus filmes e vai somar. Vai me dizer o resultado. E uma de quantidade que ele vai me dar o número de DVDs que eu aluguei no meu banco. Certo? Beleza. Então, esses comandos aqui eles caem bastante em processo seletivo também. De máximo, mínimo, retorno à média, retorno à soma. Então, eles caem assim como questões em uma prova e é bem simples de usar, mas é difícil não. E o próximo aqui, o grupo by. O grupo by é muito importante, mas eu não lembro se eu já ensinei. Acho que eu ensinei o order by. Tá. Vamos ver aqui o grupo by. Tá. Vou selecionar aqui a tabela de pagamento de novo. Aqui eu tenho a minha tabela de pagamento. se vocês repararem aqui, eu tenho uma variável chamada customerid, que é a variável de cliente. É o número do cliente. Vocês lembram disso? Então, aqui, ele está dizendo que o cliente 1 ele alugou um DVD de R$15,99. Ok? E depois o cliente 1 alugou um outro DVD de R$0,99. E depois ele alugou um outro de R$5,99. E vocês podem ver que ele alugou vários até chegar no cliente 2. O cliente 2 alugou um de R$4,99. E depois alugou mais um de R$2,99. Então, percebam que cada cliente tem várias linhas. Várias e várias linhas. Só que pode ser que você precise retornar, fazer um relatório e mostrar quanto cada cliente gastou. Certo? Na tua locadora. Em valor de venda. Então, a gente vai usar o Group Buy para agrupar esses clientes. Como eles estão dispersos aqui, no banco, então a gente vai agrupar eles agora. Então, vamos criar aqui. Eu vou selecionar aqui só a Customer ID para aparecer no meu resultado. E logo embaixo eu vou colocar Soma. Eu vou somar o valor. Vou chamar de Total. Ok. Vamos ver que ele retorna aqui. Olha só. Ele vai retornar só o valor total porque eu estou pegando a coluna toda de Amount e somando. Então, ele vai colocar só o valor total aqui. O que eu posso fazer? Eu posso adicionar aqui embaixo em Grupo Buy. Ou seja, eu vou agrupar qual variável eu quero agrupar. 2 também. Que é a minha variável que está dispersa. então eu quero agrupar ela. Ok. Tira esse ponto e vírgula aqui. Beleza? Agora, da Contro Inter, o que acontece? Ele agrupou todos os clientes. O cliente 1 gastou na locadora 131.68. O cliente 2 gastou 128. O cliente 3 gastou 135. E assim vai. Eu tenho todos os clientes agora agrupados. e o valor que cada um gastou. Tudo certo? E aí, você pode adicionar um outro comando que eu ensinei lá na primeira aula, que é o order by. Vocês percebem que aqui está ordenado de acordo com o número do cliente, né? Só que eu quero, eu posso querer saber quem foi o cliente que mais gastou. Sei lá. O top 10 que mais gastou aqui. Então, eu posso colocar order by e eu coloco a coluna total. Eu quero ordenar a coluna total. O que ele vai fazer? Ele ordena do menor para o maior, né? Então, para inverter, para colocar do maior para o menor, eu posso colocar um verde aqui na frente. Ele está ordenando agora do cliente que mais gastou para o que menos gastou. Em ordem decrescente. Certo? O cliente 526 é o cliente que mais gastou na minha alocadora. Cliente 148 é um segundo. Cliente 144. Deu para entender? Todo mundo conseguiu rodar? Vou dar um tempinho para vocês escreverem o código e ver se está tudo certo. só que... Vamos continuar. Reparem uma coisa que mais uma vez a gente está com Customer ID aqui, né? A gente não está com o nome do cliente, a gente não sabe quem é esse cliente, a gente sabe o número dele. Sabe que o cliente 526 é o nosso melhor cliente, só que a gente não sabe o nome dele, não sabe o endereço, não sabe quem ele é. E aí o seu chefe pede para buscar, entendeu? Colocar aqui quem é essas pessoas aqui. Nome, sobrenome, endereço. O que a gente faz? A gente está usando a tabela de Payment. Acho que eu vou fazer nesse código aqui mesmo. A gente está usando a tabela Payment, certo? A tabela Payment, se vocês forem dar uma olhada, deixa eu ver, cadê ele? Está aqui. Clique na tabelinha aqui. Olha só. A tabela Payment, ela não tem informação do cliente, ela só tem informação de pagamento. Ela não tem nome, não tem sobrenome, não tem endereço. Mas ela tem o Customer ID, certo? Esse Customer ID é uma foreign key, é uma chave estrangeira e ela está ligada à tabela Customer, que é a tabela de cliente. E aqui na tabela Customer eu tenho o nome, o sobrenome, o e-mail e o endereço. Certo? E como é que eu faço para juntar essas duas informações? Vocês lembram que a gente usava o Join? Então a gente vai usar aqui o Join para poder puxar a informação desse cliente. Certo? Vou colocar aqui no meio, vou colocar o nome e o sobrenome que eu vou puxar da tabela de Customer, que é a tabela de cliente. Como é que eu faço isso? Eu venho bem aqui depois do front e antes que eu agrupar eu coloco o Join. O que? Customer que eu quero juntar com a tabela Customer. E como eu vou juntar o Customer ID daqui com o Customer ID da tabela Customer, certo? Esse aqui. Então eu vou usar esse comando aqui, e use Customer ID. O que eu estou fazendo? Eu estou selecionando a tabela Payment e eu estou juntando com a tabela Customer e dizendo para ele, eu quero que tu junte as informações do Customer ID da tabela Payment e do Customer ID da tabela Customer. Eles são a mesma coisa. Então a relação entre as tabelas é esse Customer ID. OK? Deixa eu ver. Tá. Aqui vocês podem dar Ctrl Enter. Vamos ver se vai. Não foi. Na verdade foi, só que não está aparecendo porque a gente está pedindo para aparecer só esses dois aqui, só essas duas colunas. Então a gente tem que adicionar. Eu vou adicionar aqui no meio dos dois. Como a gente já juntou as duas tabelas, você lembra que na tabela Customer a gente tem First Name, que é o primeiro nome, e o sobrenome. Então eu vou adicionar esses dois lá no meio. Bem aqui, ó. É First Name, quero que apareça, e depois Last Name. Eu vou adicionar só o Adresse também, só para a gente ver como fica lá. Fígula. A ordem que eu coloco aqui é a ordem que vai aparecer também. Então vai aparecer primeiro o Customer ID, depois vai aparecer o primeiro nome, sobrenome, endereço, e no final vai aparecer o total. Dá Ctrl Enter. E olha só. Agora a gente tem o Customer ID, a gente tem o primeiro nome do cliente, a gente tem o sobrenome, a gente tem o endereço, e a gente tem o total. Certo? Em ordem decrescente. Dos clientes que mais compraram para os clientes que menos compraram. Ok? Eu adicionei esse Adresse ID que eu vou deixar como exercício para vocês. Eu quero que vocês adicionem aqui o endereço. Podem fazer isso em casa depois do curso. Fica como exercício. Ok? Então vocês vão... Como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar mais um Join aqui, e vão juntar a tabela de endereço, e vão colocar aqui a coluna de endereço. Vocês vão adicionar qual é a coluna que dá o endereço. A tabela de endereço é essa bem aqui, Address. Está aqui, ó. É conectada pelo Address ID, e vocês vão colocar essa coluna aqui, ó, de endereço, e essa aqui também de distrito, que é o bairro. E aí vocês podem colocar a cidade também, e depois juntar a tabela da cidade, puxar o nome da cidade. É um bom exercício para fazer, é uma coisa que cai muito assim em processo seletivo. Vamos para o próximo. Tá, eu vou usar esse código aqui ainda para ensinar mais um comando, que é o comando Revin. Vou colocar o Revin. O último comando de ordenação que a gente tem, vamos dizer que você quer, sei lá, você quer pegar essa tabela aqui de resultado, e quer filtrar, quer que mostre só os clientes que gastaram acima de 150, certo? Como é que a gente filtra? Vocês lembram que a gente filtrava usando o Air? Air, pega o nome da coluna maior ou igual 150, certo? Funcionava assim. Só que se a gente for tentar fazer isso aqui, ele não vai rodar. Olha só, ele deu x aqui, ele fala que tem um erro de sintaxe e tal. Por que que isso acontece? O Air, ele é um comando que a gente filtra a linha direta da tabela, dessas tabelas de dados aqui. Essa tabela que a gente acabou de criar aqui, ela não faz parte da tabela de dados, ela não está aqui, ela é uma tabela que é a junção de outras tabelas e eu estou mostrando o resultado aqui, certo? Ela não está salva aqui dentro do Sackler, então o Air, ele não vai reconhecer, ele não vai achar esse banco de dados aqui que eu acabei de criar, aqui dentro, certo? Então, é por isso que ele não vai filtrar. Para fazer isso, para filtrar essas tabelas que a gente cria aqui, conjunção de dados, a gente usa um comando chamado having. A gente vai pegar having, vai colocar o total maior, igual a 150. Ele está dando um erro aqui, eu acho que é porque esse having, ele vem antes do grupo by. ou não. Ah, tá, tá, é depois do grupo by. É. Ok, isso, eu estou juntando o banco de dados com a tabela customer, eu estou agrupando o ID e depois que eu fiz essa junção e agrupei, eu vou filtrar. Eu vou dizer, esse having, ele tem o mesmo papel do E, ele é igualzinho, e só muda o nome. Então, eu estou dizendo que depois desse meu agrupamento, eu quero que o filtro e o total seja maior que 150. Aí depois eu ordeno de cima para baixo, em ordem decrescente. Está contra o inter. Pronto. Agora eu só tenho os clientes que gastaram acima de 150. 150. Esse aqui é o menor. Esse aqui é o maior. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos olhar daqui. Assim. Estou copiando o código? Vou deixar bem aqui. Copiei em tudo isso, ver se está certo. se alguém tiver alguma dúvida, se alguém se perdeu, quiser que eu volte uma parte, é só falar. Precisam entender bem isso daqui, porque agora a gente vai para uma outra sessão que é de criar a database. Tudo ok? Beleza. Certo? Então bora para o próximo. Agora a gente vai aprender a criar database. Até agora a gente trabalhou com a database que a gente, o MySQL trouxe para a gente, que é o Sackla. Certo? E a gente sempre abriu o Sackla, abri aqui o Tables e via todas as tabelas de dados que o Sackla tem. Todas as informações. só que pode ser que chegue um momento que você precise criar uma nova database. Certo? Então, deixa eu pegar aqui. um minuto. Um minutinho. Tá. Vamos criar uma database aqui. Um exemplo que eu tinha feito. Não estou achando. Vamos criar uma database de uma empresa de carro. Já que a gente estava em uma locadora, agora a gente vai para uma empresa de carro. Certo? Então, vamos dizer, essa empresa vai se chamar, sei lá, Carros. Eu estou sem criatividade. E, quando a gente cria uma database, ela vai ficar bem aqui, junto com a Sackla, o Sys e o Word, que são as minhas três databases do meu servidor. Então, agora eu vou ter mais uma database que vai se chamar Carros. Ok? Só que dentro dessa database, eu preciso criar o quê? As tabelas de dados. E o que vai ter nas minhas tabelas de dados? Não precisa copiar isso aqui. Só estou mostrando aqui, exemplificando, já que eu não tenho o meu programa aqui que faz os desenhinhos. Acho que eu desinstalei. Então, eu vou criar uma tabela de marca do carro. Eu quero uma tabela que tenha uma listagem de todas as marcas dos carros que eu estou vendendo. eu vou criar uma tabela de modelo. Além da marca, cada carro tem um modelo, né? Diferente. Eu não sou muito bom de carro, então eu sei, mas eu sei que todas as vezes tem um modelo. Além do modelo, eu preciso de uma tabela de clientes. então eu vou ficar só com essas três tabelas aqui que eu vou criar dentro do meu database de carro, mas vocês podem criar depois mais tabelas de informação. Por exemplo, pode criar uma tabela de pagamento, uma tabela de nota fiscal e tal. Então, quando vocês estão em uma empresa, vocês precisam sentar com os outros analistas e ver o que você vai criar. Mas para o nosso curso aqui, a gente vai criar esses três aqui. Marca, modelo e cliente. ok? Deixa eu apagar aqui. E como é que a gente cria uma database? Vocês lembram que para criar a tabela, a gente criava a tabela assim, né? Create table. Para criar database é a mesma coisa, só que ao invés de table, a gente vai colocar database. Database. Certo? Create database e o nome da minha database. Qual que é o nome da database que eu ia colocar? Era Carlos, né? Pronto. Só isso. A linha você já criou uma database. Então, aqui está dando um erro porque falta um ponto e vírgula aqui em cima. Create database e pronto. Parece que não aconteceu nada, né? mas você pode vir aqui do lado no esquema, clica nessa bolinha bem aqui, ó, de atualizar. Quando você clicar, vai aparecer aqui, ó, carros. Esse é o novo banco de dados. Agora você tem quatro bancos de dados para trabalhar. Ok? Todo mundo conseguiu criar? Beleza? Então, se você olhar aqui a tabela que você criou de banco de carros, vai ver que ele já dá algumas coisas aqui, ó. Tables, views, storage, processes e functions igualzinho como tem aqui no Sackla. A diferença é que esse banco de dados que eu criei, ele está vazio. Então, ele não tem tabela. Pode clicar aqui que ele não vai acontecer nada. Ou seja, eu criei um banco de dados, ele está lá no meu servidor, só que ele está vazio. Então, como é que eu faço para adicionar informação aqui nele? Certo. Reparem uma coisa antes que eu ainda estou selecionado no banco de dados Sackla. É o banco de dados que está em negrito aqui, ó. Como é que eu faço para selecionar os carros agora? Agora eu vou trabalhar no carro. Então, eu vou usar o use carros.vision. Olha só. Agora ele ficou em negrito. Então, quer dizer que agora eu estou trabalhando nele. Ok? Agora eu tenho que criar tabelas para a minha base de dados carros. Vocês lembram que eu ia criar a tabela de... marcas. Vou fazer aqui. Marcas, modelos e clientes. Vamos criar a tabela de marcas. Para criar uma tabela, a gente usa o create table. A gente já está selecionado no carro, então a gente entende que a gente está criando tabela para a base de dados de carros. Então, create table, marcas. abre e fecha parênteses e vocês podem dar um espaço aqui no meio do parênteses para ficar assim que a gente vai criar aqui dentro. O que a gente precisa numa tabela de dados? Eu vou abrir aqui o Sáquila só para exemplificar. Vou pegar a primeira tabela aqui. Se a gente clicar aqui nessa engrenagenzinha, nessa ferramenta, ele vai abrir isso daqui. Algumas informações sobre a tabela de dados. Vocês lembram que toda tabela tem que ter uma primary key, uma chave primária. Então, a gente vai precisar criar uma chave primária obrigatoriamente. Reparem aqui. Aqui a gente tem as informações dessa tabela de ator. E bem aqui, o actor ID, ele está marcado aqui esse P&K, que é a primary key, a chave primária. E ele está marcado também aqui no NN, que é o not null. Ou seja, essa variável ela não pode ser nula. Ela não pode ter dados faltando. Ela obrigatoriamente tem que ter uma informação. Certo? Vocês podem colocar isso também para evitar de ficar vazio. Esse ON aqui, eu não lembro o que é, eu confesso. E esse AI, ele é o auto-incremental. Vocês lembram que a chave primária ela é uma variável que ela vai de um, dois, três, quatro, cinco ela vai contando. Então, para você não precisar contar, você tem que marcar isso daqui, auto-incremental, para ele se contar sozinho. Então, toda vez que você adicionar um dado, a chave primária vai entender que é um dado novo e vai adicionar um número sozinho lá embaixo. Deu para entender? É por isso que a chave primária ela tem que ter esse negócio aqui marcada de chave primária e esse AI marcado também, de auto-incremental. as outras não tem nada. Certo? Repara que o tipo de dado também da coluna de ator ele é small-int. Ou seja, pode ser só int também, não tem problema. Int quer dizer que ele é uma variável inteira, um número. Certo? O first name aqui ele é um vart a 45. Ou seja, é uma variável de caractere que aguenta 45 caracteres, suporte a 45 caracteres. Ok? Eu posso mudar esse número também, posso colocar um vart a de 200, de 300, para ele suportar quantos caracteres eu quiser. Aqui também o last name é um vart a e o last update é um timestamp. A gente vai dar uma olhada nesse comando daqui a pouco. Então, eu preciso criar uma chave primária primeiro. Como é que eu crio uma chave primária? Eu vou chamar ela de marcas id, que é a minha chave primária, e eu vou dizer que tipo de variável ela é. Vou dizer que ela é uma variável inteira. Então, vai ficar int, que aí dá um espaço. Ok? E eu vou dizer também que ela é not null. Ou seja, ela é uma variável inteira e not null. Ou seja, ela não pode ficar vazia. Ela obrigatoriamente tem que ter um número. Certo? Além de not null, como ela é uma chave primária, ela precisa do auto underline increment. Pronto. Só isso. Ela precisa. Ela precisa ser inteira, não nula e auto incrementada. Certo? Toda vez que vocês forem criar uma tabela nova, estiverem criando a base de dados de vocês, toda variável chave primária ela tem que ser assim, desse jeito aqui. Mais nada. Da vírgula. Agora eu vou criar uma outra variável. Como a gente está em uma tabela de marcas, então eu preciso do nome da marca do carro. Então eu vou chamar de nome, marca. E esse nome de marca, ele vai ser um var char. eu vou colocar 155, depois eu explico por que esse número, mas vocês podem colocar qualquer número. Pode colocar 100. Vou colocar 155 porque é um número que é padrão, assim, de variáveis caracteres aqui no SQL. Então, isso quer dizer o quê? Que na variável o nome da marca, quando eu for escrever o nome da marca do meu carro, ele vai ser uma variável que suporta caracteres, ou seja, letras e números, e vai suportar até 255 caracteres no máximo. Acredito que não tem nenhuma marca de carro que tenha mais de 200 palavras, 200 letras, então acho que está tudo certo. Certo? Então, agora, falta só mais uma coisa que falta eu dizer para ele quem é a minha primary key. Aqui, ele está sabendo que é uma coluna de ID inteira, não nula e auto-incrementada. Só que ele não sabe que é uma chave primária, então eu vou dizer para ele aqui, primary key, abre e fecha parêntese e escreve o nome da coluna aqui dentro. Está dando um erro aqui é porque falta uma vírgula. Ok? Então, criei uma tabela de marcas onde ela tem a coluna marcas ID, ela tem o nome da marca e aqui eu estou dizendo que a minha primary key é a marca ID. Ok? Então, pode dar control enter. Parece que não aconteceu nada, mas já aconteceu. Você vem bem aqui, dá um atualizar e olha só o que apareceu aqui. Minha tabela de marcas. Se você clicar aqui, vai aparecer clique em colunas e vai aparecer as minhas colunas. se você clicar bem aqui em marcas e vir nessa tabelinha, você vai ver que você criou uma tabela de dados com duas colunas, marcas ID e nome da marca. Certo? Só que ela está vazia, né? Porque a gente criou só a coluna. Tudo certo? Todo mundo conseguiu aí? Pode me confirmar? Pessoal do Labeste, pessoal que está em casa. Beleza. Tá? Então, a gente criou a nossa primeira tabela. A gente falta criar só mais duas. Então, vai ser bem rápido porque agora a gente já sabe como criar. Certo? Então, vamos criar uma segunda. Qual que era o nome que eu dei? Deixa eu ver aqui rapidinho. Uma tabela de marca, uma tabela de modelo e uma tabela de clientes, né? Tá. Eu vou criar uma tabela aqui chamada, na verdade, inventário. vou já mostrar por quê. Então, eu já tenho minha tabela de marcas aqui. Vou criar só mais uma. Para criar essa tabela de inventário, eu vou criar create table inventário. Abre e fecha aqui. A transmissão caiu aí ou tá normal? Caiu a internet aqui rapidinho. Já voltou. Podem me dizer aí se a transmissão tá normal? Porque a internet caiu, mas voltou bem rápido. Recomendo de ter caído tudo. Tá normal. Beleza. Obrigado. Então, a gente vai criar agora a tabela de inventário. Para a tabela de inventário, ela vai ser um pouco maior. Então, eu preciso de uma primary key, né? Então, eu vou chamar de inventário ID. E vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram aqui, ó. Inclusive, pode copiar e colar daqui. Não recomendo. Eu acho melhor vocês escreverem mesmo, porque vai pegando o costume. Então, a primary key, ela tem que ser, ela tá dando um erro bem aqui. Falta um ponto de vista. ela tem que ser inteira. Not null e auto increment. Agora, vamos criar uma coluna de modelo. Para a gente ver qual o modelo do carro. Se é um carro, sei lá, que modelo que existe? HB20? Eu só conheço esse. Então, para o modelo do carro, ele vai se chamar VARCHAR. Ele vai ser uma variável de característica, porque é um modelo que eu vou ter que escrever o nome dele. E eu vou colocar not null também. Eu não quero que essa variável fique vazia. Eu quero que, obrigatoriamente, como é uma empresa de carro, eu tenho que saber qual carro eu tô vendendo. Tem que ter lá o modelo do carro. Não pode ficar vazio. Deixa eu ver. Eu dei uma pesquisada aqui e eu vi que tem algumas variáveis de carro assim que a gente pode adicionar. colocar motor. Eu sei que tem motor, tem motor 1.6, 2.0. Então, VARCHAR 255. Ok. Eu vou colocar o tipo do motor que tem o meu carro. Ah tá. Vou colocar no também. combustível. Que tipo de combustível o meu carro usa? Vou achar. Lembrando que esse B55 não é obrigatório. Vocês podem colocar o número que vocês quiserem. No. Ok. E o... acho que só. Agora falta o que? Falta a gente dizer quem é a minha primary key. Então, primary key da tabela inventário vai ser o inventário ID. Ok. Só que falta mais uma coisa. Vocês lembrem que a gente tá trabalhando com banco de dados relacionais. Então, toda tabela ela precisa estar conectada com a outra. certo? além da primary key como essa tabela de marcas aqui ela só tem primary key a gente precisa conectar ela com essa tabela de inventário. Ok. Como é que a gente faz? A gente precisa de uma foreign key. Então, a gente vai adicionar bem aqui embaixo desse combustível uma para marcas ID. por quê? int not null Essa marca ex-id ela é essa marca ex-id bem daqui de cima da tabela marcas só que aqui a gente tá adicionando ela só como int e not null não tá colocando alto increment corretamente por quê? Eu vou dizer aqui nessa tabela que ela é uma foreign key ela é uma chave estrangeira que ela tá conectada com essa bem daqui ó a tabela marcas como é que eu faço isso? Eu acho que tá faltando uma vírgula aqui eu vou escrever foreign key vejam se tá certinho lá o nome foreign key dentro da foreign key eu vou dizer que ela se chama marcas id só que eu preciso também referenciar eu preciso dizer pra ela de onde é essa marca ex-id porque aqui eu tô só dentro desse bloco de código create table então pra ele marcas ex-id é uma variável nova só que pra gente não é uma variável nova é uma tabela que vem de outra tabela então eu preciso dizer de onde vem essa marca ex-id então eu falava com referências referências ok então eu tô apontando agora essa marca ex-id ela vem de onde? ela vem da tabela marcas marcas ex-id desse jeito aqui eu tô dando pra entender alguém não entendeu é só avisa aí no chat que eu explico de novo então mais uma vez a gente criou uma tabela inventário colocou a nossa primary key aqui colocou umas variáveis aqui que a gente criou de modelo de carro motor combustível e a gente colocou a nossa marca ex-id aqui que é a variável que é daqui da tabela marcas ok então a gente diz pra ele a nossa primary key é o inventário id e a nossa foreign key é a marca ex-id só que a gente precisa conectar essa marca ex-id com a tabela lá de cima então a gente coloca a referência marcas que é o nome da tabela e marcas ex-id que é o nome da variável então ele tá entendendo agora ele tá conectando essa tabela de inventário essa marca ex-id ele tá conectado com essa marca ex-id daqui quando for criar ok você dá ctrl enter pronto de novo parece que não aconteceu nada mas você pode vir aqui ó clicar em atualizar aí você vai ver agora a gente tem o inventário e tem a marcas se você ver o inventário ela tá com todas as colunas deixa eu abrir aqui ela tá com todas as colunas que a gente acabou de criar inventário id modelo motor combustível e marca ex-id vocês lembram que a gente pode também clicar nessa ferramentazinha aqui ó quando a gente clica na ferramenta a gente vai ver o tipo de variável que a gente tá trabalhando reparem que ela tá igualzinha como a gente criou a primary key ó do tipo inteiro primary key não nula auto-incremento todas elas então vocês sempre dão uma olhada pra ver se tá tudo certo nesse caso aqui deu tudo certo então aqui vocês podem fechar essas abinhas aqui ó fica só com ele vai abrindo várias abas sabe quando a gente vai mexendo pronto fica só com a aba de código não esqueça de salvar tá o código de vocês muito importante você pode salvar clicando ctrl s e aí ele vai aparecer essa janela se não aparecer é porque já tá salvo já tem um arquivo salvo então se ele abrir essa janela você escreve lá aula 4 eu tenho uma aula 4 então vou colocar a aula b lá em 4 agora eu vou criar só mais uma tabela que é a tabela de cliente ela é um pouquinho menor então é mais rápido de fazer então create vou ter que fazer tá bugando aqui create termo cliente clientes eu erro ah tá create tem criar as colunas então aqui na tabela clientes eu vou criar é a nossa última tabela que a gente vai criar aqui ela tem que ter de novo tem que ter uma primary key então clientes e d uma primary key ela tem que ser inteira não nula e autoimplementar certo mas a gente precisa do cliente uma tabela de clientes a gente precisa do nome do cliente então o nome do cliente vai ser uma variável do tipo vart a caractere 255 alguém tem algum nome com mais de 255 caractere né então só vai aguentar até aí a gente precisa do sobrenome do cliente também vai ser uma vart a aqui 205 a gente precisa do endereço ah tá evitem colocar assim ó endereço com tcd etc que em programação acentuação geralmente dá problema quando você nomeia variáveis com acento então procurem sempre colocar nome de variável sem acentuação o que falta agora falta dizer para a minha tabela cliente quem é a minha primary key quem é a minha chave primária então primary key vai ser vou clientes e dentro você pode não nessa aqui nesse caso aqui não precisa conectar eu acho tô vendo com marcas aqui vou conectar não deixa assim deixa assim tabela de cliente vai ser só uma tabela de cliente mesmo com o nome dos clientes certo e aí a partir daqui deixa eu dar control inter control inter atualiza vamos lá ver ó tá aqui a tabela de cliente e aí vocês podem vocês podem criar em casa depois outras tabelas vocês lembram que a gente tinha no banco de dados site lá tabela de endereço podem criar aqui uma fora em key de endereço por exemplo um endereço aliás podem dizer que esse endereço aqui na verdade é um endereço id entendeu e dizer aqui embaixo que tem uma fora em key endereço id e criar uma outra tabela de endereço vocês podem fazer isso depois podem criar quantas tabelas vocês quiserem tá todo mundo conseguiu essa foi a nossa última tabela aqui do banco de dados as outras vão ficar por conta de vocês se vocês quiserem criar depois pra exercitar tá então agora a gente criou a nossa tabela de dados nosso banco e as nossas tabelas a gente precisa inserir dados se vocês forem pesquisar por exemplo o banco Sákila se vocês forem pesquisar na internet e baixar o banco Sákila ele vem com acho que três arquivos um desses arquivos é um arquivo de código e vocês vão reparar que ele é um arquivo de código gigante que tem as informações parece que foi adicionada na mão foi digitada um por um obviamente tem como otimizar isso ninguém faz na mão um banco de dados tão grande mas aqui a gente vai fazer na mão pra mostrar como é que funciona na aula dois eu acho eu ensinei um comando de inserção de dados então era insert into a gente vai colocar use carros de novo só pra garantir porque às vezes pode ser que alguém tenha desselecionado a base então só pra garantir que ela funcionasse coloca use carros a gente vai usar esse insert into insert into ele serve pra gente inserir dados nas tabelas do banco de dados então você vai dizer qual é o banco de dados que você quer inserir dados quer inserir na tabela no banco de dados de carros ponto e você vai dizer em qual tabela desse banco de dados você quer inserir eu quero inserir sei lá um cliente cliente então abre aqui a tabela de clientes vocês lembram qual variável a gente colocou lá ela tem clientes id nome sobrenome endereço certo o clientes id a gente não precisa adicionar porque ele é uma variável auto incrementada vocês lembram disso uma variável auto incrementada então ele vai se adicionar sozinho ele vai colocar número 1 aqui número 2 3 4 5 6 quantas variáveis quantos registros a gente colocar aqui dentro ele vai colocar um número sozinho então a gente só precisa adicionar o nome sobrenome e endereço e é isso que a gente vai dizer aqui ó a gente está inserindo dados na base carros na tabela cliente e eu vou dizer quais são as colunas que eu vou inserir eu vou inserir um nome eu vou inserir na coluna sobrenome e na coluna de endereço eu já estou dizendo para ele que eu vou mexer nessas três colunas embaixo vocês vão colocar velos agora eu vou dizer o que eu vou inserir nessas três colunas esse velos vocês abrem fecham parêntese e aí vocês colocam o que vocês querem inserir na ordem que está aqui nome, sobrenome e endereço então primeiro eu vou adicionar um nome eu vou adicionar um meu aqui dá uma vírgula um espaço agora vocês sempre é variável de caractere vocês sempre colocam entre aspas ok tradicional aspas simples agora o sobrenome vou colocar o meu sobrenome aqui agora eu preciso adicionar o endereço o endereço eu vou colocar na rua então ponto e vírgula dá um ctrl enter e não foi o que aconteceu sobrenome erro no código tabela carros clientes não existe ah tá é carros clientes é um s aqui agora foi agora foi então dá uma atualizada aqui e vamos dar uma olhada lá na tabela clientes reparem que agora eu tenho um registro que é o meu a primary que já veio com o número 1 agora eu tenho o meu nome sobrenome e o meu endereço ok e como é que eu faço agora para adicionar mais de um vocês podem fazer o seguinte podem copiar isso daqui vou copiar dar uma vírgula primeiro eu vou fazer isso aqui na verdade para ficar mais organizado vou colocar isso aqui para baixo e dar um tab para ficar bem organizado você dá uma vírgula ctrl v vírgula ctrl v vírgula ctrl v colocar mais aqui a gente está inserindo múltiplos dados certo aqui eu inserei o meu nome Thiago Fernandes rua 1 aqui eu vou inserir um outro deixa eu ver quem é aí do chat tem um Elton Elton vai se chamar Elton Fernandes tem mais aí o Thierry Fernandes mora na rua 3 obviamente a Aline não lembro o sobrenome de vocês então eu vou deixar o meu sobrenome é Carol boa sim ok então agora eu estou adicionando cinco linhas dá ctrl enter pronto ele foi lá atualiza aqui e vamos dar uma olhada vejam lá se está tudo certo de vocês se está criando tudo normal deixa eu ver um negócio aqui rapidinho certo funcionou só que vocês perceberam que ele duplicou o meu nome aqui porque eu já tinha rodado da primeira então quando eu rodei de novo com os outros nomes ele duplicou o meu nome ele colocou Tiago duas vezes isso é um problema você pode acarretar tipo em duplicação de dados várias e várias vezes então sempre que vocês forem criar uma base inserir dados novos de um banco assim do zero vocês podem fazer o seguinte vocês vêm aqui na tabela de clientes vocês cliquem com o outro lado do mouse vai aparecer essas opções aqui vocês vêm aqui em truncate table truncate table truncate table vai aparecer isso aqui review sql ou truncate vocês clicam em truncate pronto o que acontece quando vocês fazem isso ele exclui os registros na tua tabela de dados ok isso quer dizer que como ele excluiu só os registros e deixou a tabela lá então se você dar ctrl enter aqui e abrir dar uma atualizada abre de novo agora ele não está duplicado ele está normal tá bom pra vocês também tem essa outra opção aqui já que a gente já está aqui além de truncate table tem o drop table não recomendo usar ainda o drop table ele serve pra gente excluir a tabela clientes ou seja o cliente ele vai sumir daqui da minha tabela do meu banco de dados isso aqui é só quando você precisar excluir uma tabela inteira não recomendo clicar assim direto porque às vezes ele exclui sem perguntar sim ou não sabe ele só exclui direto pode dar problema até que todo mundo eu usei o nome de vocês mesmo todo mundo entendeu essa parte que a gente finalizou agora essa parte de criação de banco de dados certo vocês viram como é que cria um banco de dados de uma maneira básica assim mas vocês já tem uma boa noção de como funciona pode confirmar aí no chat se todo mundo entendeu se alguém quer que volte porque agora a gente vai entrar na última parte do curso que é a parte de usuário então eu preciso ter certeza que todo mundo entendeu como é que faz essa parte de banco de dados Elton sim beleza bom então se todo mundo entendeu ok então se todo mundo entendeu todo mundo está salvo agora a gente vai para a nossa última parte que é a parte de usuário professor o senhor está aí se eu tiver eu preciso que o senhor compartilhe a minha tela aqui que eu tenho que mostrar uma outra coisinha alguém sabe se o professor está aí no Labestre aqui ele não está eu vou compartilhar a minha tela aqui então Thierry se o professor Paulo estiver aí fala para ele compartilhar a minha tela que é ele que tem o acesso ao Stringard aqui para autorização para compartilhar ok está dando para ver normal certo está todo mundo vendo agora eu vou usar isso daqui só para fazer um exemplo vou mostrar para vocês a gente vai trabalhar com a parte de usuários o que que acontece vocês aprenderam a criar um banco de dados agora certo e vocês precisam como vocês estão dentro de uma empresa vocês precisam dar acesso ao banco de dados para algumas pessoas que trabalham lá então vamos desenhar aqui nosso banco de dados a gente tem um banco de dados aqui nosso servidor é op deixa eu mudar isso aqui só my gente eu estou usando o mouse então é meio difícil de desenhar aqui então a gente tem o nosso servidor mysql aqui que tem o nosso banco de dados que é justamente isso bem aqui está vendo nosso banco de dados aqui do lado esse aqui é o nosso servidor local certo mas vamos dizer que tem alguns funcionários aqui tem um funcionário aqui computador dele difícil desenhar aqui mano caramba tem outro funcionário aqui e tem outro funcionário aqui essa aqui é a Ana esse aqui é a Aline esse aqui é o Elton pronto bonito né a gente tem uma empresa tem o nosso servidor SQL lá e a gente tem três funcionários a Ana Aline e o Elton cada um tem no seu computador aí eu preciso dar acesso a eles para que eles possam ter acesso ao meu banco de dados ok eu preciso que eles tenham acesso só que eu preciso pode ser que eu precise que eles tenham acesso diferente ou seja a Ana ela pode ser a chefe do setor então ela tem que ter acesso total a Aline ela pode ser sei lá a estatística que trabalha para a Ana então ela só pode ter acesso a algumas coisas do banco de dados ou só alguns bancos de dados ou só algumas tabelas e o Elton vamos dizer que ele é estagiário então o Elton eu só posso dar acesso para ele de consulta de banco de dados eu não posso deixar ele excluir tabela não posso deixar ele criar tabelas novas então a gente vai aprender a criar agora usuários e também os como é o nome negócio no pente assim então a gente vai aprender a criar usuários e dar os esqueci a palavra agora benefícios seria benefício para cada um desses usuários aqui o que eles podem fazer o que eles não podem fazer no meu banco de dados ok então eu vou parar a transmissão aqui porque minha curso no pente não dá professor você pode compartilhar lá o meu SQL de novo deu para entender o que a gente vai fazer essa é a última parte do curso então ela é bem simples parece difícil de dar acesso assim pessoal e tal mas é vocês vão ver que é bem de boa ele está dando para ver o MySQL aí na parte de usuário a gente vai primeiro dar uma olhada em quem são nossos usuários vocês lembram quando a gente criou o nosso instalou o nosso MySQL que a gente deu um usuário chamado root e além do root a gente também deu uma senha chamada password então primeiro vocês vão escrever dentro use mysql .lib está faltando um .lib aqui em cima use mysql então control inter e ele não vai acontecer nada o que está acontecendo agora percebem que eu dei use mysql e ele não selecionou nenhum banco de dados aqui porque eu estou selecionando agora meu servidor todo imaginem um servidor como se fosse uma caixa de sapato e dentro dessa caixa eu coloco algumas coisas que no caso seriam meus bancos de dados certo quando eu uso use sakila eu estou selecionando só pegando alguma coisa dentro da minha caixa que é banco de dados sakila ok quando eu coloco use mysql é como se eu estivesse selecionando a minha caixa toda então eu estou trabalhando agora com o meu servidor inteiro certo analogia então como agora eu estou trabalhando no servidor então eu vou colocar select eu quero que me mostre todas as colunas do meu servidor de onde de uma tabela chamada usuário existe uma sql uma tabela chamada usuário user no caso né eu vou dar um control inter e vai abrir isso aqui ó obviamente já tem alguns aqui porque eu estava fazendo os exemplos mas no de vocês não vai aparecer esses primeiros aqui vai aparecer esse aqui ó vocês vão lá embaixo vai aparecer o root certo esse root é o servidor que a gente é o usuário que a gente criou pra gente trabalhar logo que a gente instalou uma sql você lembra no primeiro dia de aula que deu um problemão que ninguém estava conseguindo criar é justamente isso daqui era por isso que era tão importante criar fazer a instalação aqui na aula também não antes vocês precisam aprender a criar o root logo na instalação só um minuto ok então percebem aqui que no usuário root e aqui eu tenho algumas como é que eu posso dizer eu sempre esqueço a palavra só um minuto privilégio eu estava em inglês aqui então aqui eu tenho alguns privilégios do root reparem que o root ele tem select priv ou seja o privilégio de usar o comando select então aqui está yes privilégio de usar o comando insert que é de inserir dados update que é o de atualizar dados o comando delete então está tudo yes 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 porque o nosso root é o é o nosso usuário entendeu a gente que instalou então a gente tem acesso a tudo então está tudo yes tudo y y e se vocês forem para o lado vocês vão perceber que tem muito privilégio que vocês podem dar vocês podem dizer se o usuário pode fazer uma cópia do banco de dados se ele pode reiniciar o servidor se ele pode apagar inserir dados truncar dados então tem muita coisa aqui ó a gente pode mexer certo como a gente é o usuário root a gente tem acesso a tudo aqui o host é de onde a gente pode acessar o nosso nosso banco de dados no caso local host que é o computador que a gente criou o banco de dados então a gente só pode acessar o nosso banco de dados do nosso computador que a gente criou o banco de dados a gente não pode acessar de outro computador certo então deixa eu ver aqui então agora a gente vai criar um usuário novo usuário então para criar um usuário a gente vai fazer assim ó create podem escrever lá create user e agora a gente vai dizer qual o nome do nosso usuário vamos dizer que o usuário é a Aline então a gente vai criar um usuário chamado Aline e vai usar um comando chamado identified identified by 12345 escrevam isso daí no código de vocês o que a gente fez aqui a gente criou um usuário chamado Aline e a senha dela vai ser 12345 obviamente vocês não vão fazer isso no trabalho de vocês isso aqui é só para exemplificar então a Aline toda vez que ela quiser acessar o banco de dados o nosso servidor de banco de dados ela vai entrar com o nome dela e vai entrar com essa senha aqui e vocês que vão cadastrar dá ctrl enter pronto não aconteceu nada mas o código rodou então vocês podem vir de novo aqui escreve aqui embaixo select para a gente visualizar de novo característica from user e aí vai mostrar de novo reparem que a Aline apareceu bem aqui agora lembra que lá no final estava o root aqui no começo agora está a Aline e percebam que ela não tem acesso a nada ainda está tudo não porque eu só criei o usuário eu não disse para ela o que ela pode acessar e o que ela não pode acessar e aqui no host reparem que está uma porcentagem não está escrito local host igual o nosso isso vai dizer o que? como eu não disse não dei nenhum privilégio para ela e não disse de onde ela pode acessar então por padrão o sistema dá para ela que ela pode acessar de qualquer lugar então ela pode entrar num programa e acessar o meu servidor de dados de qualquer computador ok? tá então eu criei a Aline com nenhum privilégio e ela pode acessar de qualquer computador agora eu vou criar um outro aqui create user querri não sei se é assim que escreve teu nome querri acredito que sim é assim que está no meu contato identificar o terri eu posso dizer identificar vou colocar a senha dele também 1, 2, 3, 4, 5 só que aqui eu quero que o terri ele só tenha acesso ao banco de dados do local host eu posso colocar arroba local host isso quer dizer o que? se ele só vai ter acesso ao banco de dados se ele estiver na máquina que criou esse banco de dados certo? no local host na minha máquina local então ele não vai ter acesso ao banco de dados se ele estiver no computador dele em outro lugar só vai ter acesso desse computador ok? mais uma vez a gente vai dar uma olhada agora criou mesmo então select um user deixa ele tá aqui tá aqui o terri também não tem nenhum privilégio e ele tá acessando só do local host certo? então por questão de segurança como o terri não é muito confiável então eu deixei ele pra ele não usar de qualquer computador só do computador local da empresa tá bem? só que vocês podem também escolher um computador específico vamos tirar mais um aqui só pra visualizar vamos dizer que na empresa de vocês tem como foi os que eu fiz aqui faltou o Elton né? que é estagiário vamos ver o Elton aqui o Elton identified by e a senha dele que vai ser 54321 tá? só que o Elton ele tem um computador dele na empresa e eu quero que ele acesse o banco de dados somente do computador dele como é que eu faço? eu posso colocar o arroba e eu posso colocar o IP do computador dele então pra conseguir o IP se eu não me engano você pode ir no prompt de comando do Windows e cada computador tem o seu IP de conexão com a rede eu vou colocar um IP aqui padrão vou colocar um IP padrão aqui que é 192.168.0.1 isso aqui é um número que cada computador tem sabe? quando ele acessa alguma rede então cada computador tem o seu IP e com isso eu posso dizer de qual computador eu quero que cada um acesse então do Elton eu vou dizer que o IP dele é esse aqui vamos dizer que o IP do computador dele é esse aqui então ele só vai ter acesso quando ele estiver no computador do estágio dele Ctrl Enter agora vamos ver se criou mesmo né? isso aqui vocês não precisam escrever toda hora podem só clicar aqui em cima e rodar mas eu estou escrevendo para ficar na cabeça de vocês aqui o Elton o Elton ele não tem nenhum privilégio ainda também mas quando vocês forem olhar o ROOFT o Elton só pode acessar desse IP aqui desse computador específico que eu disse para ele acessar certo? então isso daqui é vocês manipulando assim o o tipo de acesso que cada servidor tem dentro do banco de dados ok? deu para entender? todo mundo entendeu até agora? e o último certo? vamos dizer que agora a gente vai precisar trocar a senha do usuário vamos dizer que a Aline aqui esqueceu a senha dela senha dela 2345 a Aline esqueceu conseguiu esquecer o que eu faço? eu posso trocar a senha dela eu posso resetar a senha dela colocar nenhuma senha e tem dois modos e tem dois modos de fazer isso eu posso fazer pelo código eu posso fazer clicando aqui deixa eu ver se eu lembro como é que clica aqui então bem aqui vocês vão em esquemas vocês vão em administration e vem bem aqui users em privilégios quando vocês abrirem isso vai ter todos os usuários de vocês que vocês criaram aqui tem alguns a mais porque eu criei antes para ver se funcionava e aqui vocês vão ver a Aline se vocês clicarem na Aline vocês vão ver que aqui tem a senha dela e vocês podem trocar a senha dela 1, 2, 3 1, 2 aqui confirmar o password e trocar a senha dela vocês podem também ao invés de trocar vocês podem expirar a senha dela então vocês clicarem aqui antes o password ixi, aí não deu não foi ah tá tá aqui já expirou então se vocês clicarem em password ele vai expirar a senha ou seja da próxima vez que a Aline for acessar vai aparecer uma opção para ela criar uma senha nova e aí quando ela criar lá já vai salvar aqui no nosso servidor deu para entender? isso aqui é a forma que vocês fazem indo direto mas dá para fazer no código também tá como é que a gente faz no código? é muito simples fazer no código vocês vão escrever set password por e o nome da pessoa no caso é a Aline igual e a nova senha que vocês querem setar para ela então vamos dizer que a nova senha dela é 9999 pronto perdão, control enter pronto já trocou a senha dela então vocês estão setando a senha para a Aline e a nova senha dela vai ser 9999 vocês podem fazer isso também no caso da Aline só está escrito Aline mas se vocês forem setar a senha por exemplo para o Elton vocês vão ter que escrever todo o endereço dele no caso o Elton arroba no número de IP dele que é 198 acho que era isso é 192.168.0.1 igual a senha dele também vai ser 9999 para ver se enrola foi entendeu? quando vocês forem trocar a senha vocês precisam colocar o nome da pessoa e de onde ela está acessando o banco de dados para poder trocar a senha se vocês colocarem só o nome ele não vai rodar não é para rodar deu para entender? troca de senha ok e agora a gente vai para a nossa parte de aplicando privilégios aos usuários deixa eu deixar aqui para vocês copiar copiem tudo e vejam se roda se alguém não conseguiu rodar é só me avisar se alguém não entendeu é só também me avisar aí no chat acho que eu volto e explico de novo a gente ainda tem um tempo aí tá? então vamos para a nossa última parte aqui que é de aplicando privilégios para os usuários para verificar os privilégios vocês podem ver aqui um show grant grant é privilégios e show quer dizer que eu quero mostrar os privilégios de um usuário então show grant for aline ok então vamos dar uma olhada aqui quais são os privilégios da aline vai aparecer esse negócio esquisito mas se vocês perceberem aqui embaixo era para aparecer os privilégios dela só que a aline não tem nenhum privilégio ainda então a gente vai criar um privilégio para ela depois a gente vai visualizar de novo está tudo certo ok então para criar um privilégio vocês vão colocar doente que é privilégio e vão escolher qual tipo de privilégio vocês querem que ela tenha se vocês querem que ela tenha acesso total a todos os privilégios vocês podem colocar ao a ll então quer dizer que ela vai ter todos os privilégios ela vai poder fazer ela vai ter acesso a todos os bancos de dados e vou colocar aqui on vou dizer que ela tem um privilégio eu vou fazer aqui o código e já já eu explico o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo eu estou dando todos os privilégios no banco de dados Sákila para a linha ou seja a linha vai ter ela vai poder fazer o que ela quiser no banco de dados Sákila em todas as tabelas isso aqui é importante esse on aqui é em qual banco de dados eu quero dar privilégios para a linha se eu quero que ela trabalhe só no Sákila eu vou escrever Sákila ponto e eu posso escrever também em que tabela eu quero que ela trabalhe vocês lembram que no Sákila eu tenho várias tabelas de dados olha só tabela de ator tabela de endereço categoria eu posso não também restringir em qual tabela eu quero que ela trabalhe então eu posso dizer por exemplo aqui eu quero que ela trabalhe só na tabela de ator então eu estou dando todos os privilégios ela vai poder inserir dados apagar vai poder fazer update vai poder resetar o banco só nessa tabela de ator entendeu as outras tabelas os outros bancos vão ficar bloqueados para ela só que se eu colocar um asterístico eu estou dizendo para ela que ela tem acesso ao Sákila e ela tem acesso a todas as tabelas então ela vai ter acesso a tabela de ator tabela de endereço categoria, cidade mas ela não vai ter acesso ao Carlos por exemplo porque eu estou dizendo aqui que ela só vai trabalhar no Sákila se eu quiser dar acesso para ela a esses outros bancos de dados eu vou fazer assim vou fazer assim lembrou um emoji mas é justamente o asterisco ele serve para a gente dizer que a gente está dando acesso a tudo então eu estou dando acesso agora a todos os bancos de dados e a todas as tabelas dos bancos de dados deu para entender se eu der ctrl enter rodou então eu clico aqui de novo em cima show grant for aline reparem que agora apareceu aqui embaixo um monte de palavras que são os privilégios que eu dei para ela no caso eu dei todos os privilégios então vai aparecer um monte de coisa escrita deixa eu ver se aparece aqui porque o meu estava meio bugando mas deixa eu ver se aparece um negócio aqui a tabela aqui se você colocar em select from user select asterisco vai aparecer aqui a linha vocês vão reparar que a linha ela já está com tudo y agora que ela tem acesso a tudo ela pode selecionar ela pode inserir update ela pode usar o delete para deletar a base de dados ela pode usar o create ela pode fazer tudo agora porque ela tem acesso a tudo porque eu dei esse acesso para ela tudo bem então eu vou deixar bem aqui para vocês copiarem olha só show grant para mostrar os privilégios dela esse select user também serve para mostrar os privilégios só que dessa forma aqui nessa tabela e aqui como eu dou esses privilégios para ela então aqui o privilégio eu estou dando todos os privilégios ou seja eu estou dando select insert update em todas as tabelas em todos os bancos de dados para o usuário ali mas vamos fazer agora um pouco diferente que é o era o outro era o Thierry né vamos fazer para o Thierry eu não posso dar todos o acesso a tudo para o Thierry porque ele não é confiável o Thierry é complicado de ir lidando então a gente não pode dar acesso total para o Thierry ao nosso servidor então eu quero que o Thierry tenha acesso só ao Sákila não ao carro e eu quero que o Thierry só possa usar o select o insert e o update eu não quero que ele use o delete eu não quero que ele delete meus dados eu não quero dar esse poder para ele já tem poder demais então o que eu faço eu faço bem parecido com isso aqui eu vou dizer grant que é privilégio e eu vou dizer para ele qual privilégio eu quero dar então select ele vai poder fazer o select ele vai poder fazer o insert de dados e ele vai poder fazer o update esses três onde ele vai poder fazer isso ele vai poder fazer no banco carros em todas as tabelas do banco carros ok esse acesso é o Thierry só que eu acho que Thierry é só Thierry aproveitar não foi não foi por quê o que já aconteceu aqui o que já aconteceu aqui o que já aconteceu aqui só um minuto ah tá tá entendi é porque o Thierry vocês lembram que o Thierry ele só tem acesso do localhost então eu preciso dizer não só o usuário mas de onde ele está acessando no caso da Aline eu não criei deixa eu mostrar bem aqui só para não confundir a Aline ela pode ter acesso de qualquer lugar então eu só preciso escrever a Aline não preciso escrever de onde ela vai acessar entendeu o Thierry ele está bem aqui ele só tem acesso do localhost então eu preciso não só escrever o nome dele do usuário como também de onde ele vai acessar ok agora foi então vamos dar uma olhada aqui select fiscal com use vamos dar uma olhada aqui no Thierry aqui embaixo por algum motivo o meu não foi não sei se o de vocês vai aparecer me falem aí ontem eu estava fazendo e estava dando esse problema no meu ele não estava dando os privilégios mas me falem aí se apareceu no de vocês os privilégios do Thierry se apareceu sim aqui que era para aparecer né ontem eu estava fazendo os testes e não estava ainda não sei porquê mas ontem eu fiz os testes e estava funcionando entendeu só que se eu clicar bem aqui não tinha que mostrar por exemplo show deixa eu colocar mais para baixo show client apareceu aí alguém pode confirmar olha só se eu fizer por esse comando aqui show grant for Thierry arroba local host ele vai mostrar aqui os privilégios do Thierry ele tem o select ele tem o insert ele tem o update só que quando eu faço por aqui por algum motivo ele não está aparecendo para mim ele está dando não mas é engraçado porque aqui quando a gente faz por aqui ele mostra os privilégios ele está dizendo que tem o privilégio não sei se é só na minha máquina que está acontecendo isso que antes de ontem deu certo estava tudo certinho e me falem aí se deu certo em um de vocês então aqui mais uma vez para a gente capitular na parte de aplicando privilégios a gente deu um privilégio para a linha aqui nesse bloco aqui a gente deu todos os privilégios para ela em todas as bases de dados em todas as tabelas para a usuária linha ok para o Thierry a gente deu só três privilégios que foi o de select o de insert e o de update ou seja quando ele for fazer abrir uma SQL dele lá ele só vai poder usar esses três comandos aqui para trabalhar ok se ele tentar usar algum outro vai dar um bloqueio lá e ele não vai conseguir usar e ele vai trabalhar só na base de dados carros com todas as tabelas da base de dados carros ou seja a tabela de clientes a tabela de inventário e a tabela de map ele pode trabalhar com essas três para o Thierry arroba localhost ok se a gente mostrar aqui os privilégios dele vai aparecer os privilégios que ele tem select insert e update aqui não está aparecendo não sei porquê mas eu vou dar uma olhada nisso lá em casa depois mas era para aparecer aqui só para mim certo aí vamos dizer agora que o Thierry ele foi demitido olha só que surpresa o Thierry ele foi demitido da empresa e como ele foi demitido eu preciso não demitido não vamos dizer que ele foi demitido é muito forte vamos dizer que ele foi para outro setor da empresa ele ainda está na empresa só que ele foi para outro setor então eu preciso retirar os privilégios dele ele foi para um outro cargo e ele não pode mais fazer update por exemplo ele só pode fazer select e insert então eu tenho que tirar esse update dele como é que eu faço para tirar eu vou usar um comando chamado revolt e eu vou dizer qual comando eu quero retirar dele então revolt por exemplo update ele não vai poder fazer update agora nos bancos de dados então revolt update onde o carros ponto estrela agora eu não coloco to eu coloco from que é de quem eu vou estou tirando esse privilégio então eu estou tirando de Thierry arroba localhost ctrl enter pronto ele rodou aqui se ele rodou mesmo rodou e agora eu vou dar uma olhada nos privilégios dele para ver se retirou mesmo esse privilégio então show grant por eu vou colocar o host repara que agora ele só tem o select e o insert aqui ele não tem mais o update acabei de retirar o o privilégio dele todo mundo entendeu até aqui podem me confirmar no chat se alguém quiser que eu volte e explique mais alguma coisa vocês tem que usar mais o chat para me avisar porque aqui eu estou só eu e meu computador falando então eu preciso saber de vocês então como ninguém falou nada então eu vou entender que todo mundo entendeu tudo certo Mônica, tudo certo obrigado todo mundo entendeu tudo então a gente vai ver só mais uma coisa aqui que é deletando usuários o que a gente faz para deletar usuários deixa eu só fechar esse negócio aqui agora sim finalmente finalmente o Thierry ele foi demitido o Thierry foi demitido o pessoal na empresa está fazendo festa está comemorando só que o cara lá do 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 SQR ele está trabalhando porque ele precisa excluir o Thierry do do servidor então como é que exclui eu recomendo excluir não por código eu recomendo excluir por aqui mesmo por quê? por código é muito fácil é é muito perigoso por exemplo você escrever um código e acabar deletando alguém sem querer porque quando você deleta alguém por código ele não pergunta sim ou não não dá aquela vez você quer mesmo excluir essa pessoa não ele geralmente vai excluir de uma vez então eu recomendo por aqui ó users in privilege mais uma vez vocês vêm aqui em esquema cliquem em administration users in privilege usuários in privilege e vai ter aqui os usuários que vocês criaram e aí está aqui ó nosso terrível Thierry vocês vão clicar aqui nele e vão clicar bem aqui ó em delete ele vai dar um aviso você quer deletar mesmo o Thierry? tem certeza? tem deleta pronto deletei o Thierry não faz parte mais do na nossa empresa tchau e benção certo? e aí vocês podem voltar lá se ele for readmitido na empresa vocês podem criar de novo o usuário dele criar a senha e dar os privilégios pra ele de acordo com o cargo que ele estiver ocupando você vai poder deletar dados ou não deu pra entender? espero que vocês responderem então assim esse aqui foi o último comando que a gente vai aprender aqui a partir daqui desse curso de introdução ao SQL vocês podem conseguir aprender qualquer coisa sozinhos vocês já tem a base vocês já sabem criar um banco de dados vocês já sabem inserir dados vocês já sabem fazer consultas sabem criar um servidor sabem criar usuário então assim vocês já tem uma boa noção de como é que funciona o SQL como é que funciona o servidor pra que serve um servidor de banco de dados então vocês conseguem fazer a maioria dos processos seletivos que vão ter de vaga de emprego que eles sempre pedem um SQL básico e assim eu já fiz alguns eu posso dizer que é bem simples é bem de boa de fazer geralmente eles vão dar um banco de dados vão pedir algumas coisas pra vocês e vocês já viram a maioria das coisas aqui mas assim não se contentem com o que vocês viram aqui vocês podem pesquisar mais existem um monte de comandos aí do SQL que facilitam muito a vida na hora de fazer análise análise na hora de fazer consulta então vocês pesquisem dão uma olhada vejam outros cursos também pesquisem aqueles canais do YouTube que eu disse tem o canal Programação Dinâmica que eles tem uma playlist SQL muito boa e outros canais em inglês também que tem playlist que são muito boas de SQL estudem não tenham medo de código vocês viram aqui que a linguagem SQL é uma linguagem muito simples é uma linguagem muito de boa de programar e é isso professor se eu quiser entrar na live e falar alguma coisa eu aqui já finalizei o meu obrigado de novo pela presença a todo mundo desculpe pela primeira aula deu um problema lá na hora da instalação do pessoal mas ainda bem que no fim deu tudo certo todos vão conseguir instalar o seu tá bem então obrigado aí tchau 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 tchau